E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez, eu quase caí da cadeira novamente. Voltando à tradição que aconteceu aqui nesse canal do ano passado, uma vez por mês eu irei gravar o react pro compilado com os 25 gols mais bonitos do mês anterior. Eu sei que hoje a gente ainda tá no dia 31 de janeiro, mas o Sports HD já lançou o compilado com 25 golaços de janeiro de 2018, então sem mais enrolas, vamos lá. O link do vídeo original está embaixo na descrição, então vamos lá. 1, 2, 3. É, você não viu. Mano, esse narrador, esse comentarista, quer dizer, nesse caso, a média em inglês é muito bom, eu acho ele muito legal, por causa desse jeito de comentar. Nossa, DP. É DP, sei lá. Não, não é possível, Nhaque. Caralho, chega, arrepiei, velho. Ah, o que? Esse eu vi. Que arrancada linda, velho. Linda arrancada do Vitor. Eu fiz um gol esses dias recentemente no FIFA, desse jeito, no Modo Carreira. Foi muito foda. Cara. Mano, esse comentarista. Dá pra escutar ele gritando, é muito engraçado, eu gosto dele. Eu tenho que saber, eu tenho que descobrir o nome. Nossa. Mas também sozinho, sem ninguém marcando. O domínio de... Nossa Senhora, Griezmann. Domínio com a sola, meu pai eterno, que golagem. Bailey. Um moleque me falou dele nas lives de FIFA que eu tava fazendo esses dias. Dizem que eu tenho que dar uma pesquisada, porque o moleque tá jogando muito, tem 19 anos, se não me engano. Do Neymar, que todo mundo riu. Gol solo. A gente pode classificar ele como um gol solo. William? Ah, eu lembrei. Não, não. Eu confundi com o golaço do William na Liga dos Campos, esse foi diminuído. Olha esse passo de calcanhado bate o ar aí. Oh! E é clássico, hein? Esparta Rotterdam e Anderlecht. Pô, goleiro. O chute foi bonito? Foi. Foi maravilhoso, foi. Mas o goleiro vai acelerar pra caralho também. Não sei quem foi. É o Paillet? Mas me lembrou muito o gol do Ronaldo contra a Dunno na Copa de 2010. Vieto! Caralho, o efeito era... Nossa Senhora, Fekir. Ah, esse foi o gol da virada. Eu não vi o gol da virada. Esse eu lembro. É isso eu lembro. Eu vi no Globo Esporte. Ah, do Juan Carlos. Segunda divisão da Espanha. Caralho. Ele chutou. Ele chutou no gol. Deu pra ver no olhar dele. Ele olhou pro gol. Firmino. Firmino. Nossa Senhora. Caramba. Caramba. Um. Egito, isso. O narrador tem uma voz de árabe. Ah, lembrei. Foi na Flórida Cup, né? Coitado dessa vaga dos femininos. Pelo amor de Deus. Mano, eu jurava que ele tinha sumi. Eu nunca mais vi esse cara, velho. É porque, tipo, eu jogo o modo carreira na Inglaterra. Então, ele sempre apareceu nos times. Eu nunca mais tinha visto. Meu Deus, Obiang. Caralho. Que bola do Obiang, mano. Cê é louco. Pera. Esse eu não vi. Ah, esse eu vi. Caralho, eu gravei o react com esse jogo. É porque eu não lembrava o início da jogada. Jogada do golaço de joguinho, mano. Na hora que eu tô ligado assim. Ah, não. Não me disse que você vai mandar daí, cara. Vai. Porra? Ele já está cruzado. Mas eu não gosto. Mas é o seguinte. Vamos lá. Mano, eu tenho dois favoritos claramente desse mês de janeiro. Tipo, dessa vez foram, tipo, todos golaços. Eu geralmente eu gosto de... Eu fico falando que... Ah, esse gol aqui não foi tão golaço. Ah, esse gol aqui não merecia estar aqui no top 25. Dessa vez, todos os 25 mereceram, tá? Todos. Agora, mano. O do Obiang. O do Obiang. E o do Griezmann. Pô, vou dar aqui. Parinho, velho. Que golaço. Os dois gols maravilhosamente lindos. Pá, cacete. Lindo, lindo, lindo. Os dois gols foram incríveis. A forma que o Obiang chutou aquela bola me lembrou muito. Eu acho que o primeiro gol do Adriano quando ele jogou pelo São Paulo. Eu acho que era... Caralho, velho. Se acertar o time vai ser muito bizarro. Contra o Mirassol, eu acho. Que, tipo, foi uma cobrança de falta ensaiada. Tipo, um outro jogador do São Paulo tocou e ele bateu na bola. Porque a bola, ela sai reta. E ao invés dela subir e cair, não. Ela vai reta e vai subindo de acordo com a trajetória. Foi exatamente o que aconteceu com esse chute do Obiang. Meu Deus do céu. Que golaço do Obiang, mano. Não. Não foi do Adriano. Ele também não foi contra o Mirassol. Acabei de procurar aqui todos os gols que o Adriano fez pelo São Paulo. E não foi nenhum desses gols. Mas eu já vi esse chute em algum lugar. Não lembro onde. Eu vou acabar me lembrando uma hora ou outra. Mas não estou lembrando agora. E, mano, esse gol do Griezmann também. Caralho, vai. O domínio com a sola da chuteira. Para a bola que cai em frente dele e ele pegar de primeira. Que incrível. Que incrível. Que foda. Que genial. Bom, galerinha. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Beleza? Muito obrigado. Mas essa é a próxima por ter visto esse vídeo. Até aqui. E até daqui a pouco. E até daqui a pouco.